Uma palavra escrita, uma palavra não cita, uma palavra mal cita e uma palavra gravata como gravata Que é uma palavra gajata como goiaba, que é uma palavra gostosa como gravata, como goiaba Muito gostosa, uma palavra Um avô palavras que te quita, um avô palavras no pού studied Um avô palavras que me sketcham e uma palavra Craveta, euque, um avô palavras que eu te foam Сегодня eu te importante Um avô palavras que você possa ficar Eu �ildo um avô palavras que você possa ficar LazIII, uma palavra que você faça